Tudo bem? Eu sou o Leonardo, sou o professor de bike indoor aqui da Jolt. Eu estou aqui há aproximadamente cinco meses e nesse pouco tempo que eu estou aqui a gente já se tornou uma família muito grande, a Jolt para mim é família. A Jolt trouxe para mim uma experiência muito diferente do que eu vinha vivendo anteriormente. Eu sou alguém que entrou na faculdade de educação física por conta do futebol, acabei nesse meio tempo entrando na musculação, que foi onde eu me encontrei. Trabalhei com musculação, fiquei mais de um ano trabalhando em academia, trabalho também com personal e eu saí para um ciclo totalmente diferente da minha vida. Eu estou num palco com microfone cheio de pessoas na minha frente, trabalhando em cima de uma bike, eu nunca imaginei isso e mudou completamente. A gente veio com treinamento, a gente entrou aqui, eu fiquei um tempinho pedalando, até a gente começar o treinamento com os professores. Nesse treinamento a gente tem a Tami, que é a nossa coordenadora, e ela foi um apoio e um suporte muito grande para a gente. Tudo que eu sei fazer hoje, tudo que eu consigo entregar em cima do palco, em cima da bicicleta, é por conta dela. Ela foi alguém que veio de cima e deixou a gente lá em cima junto com ela. Nosso relacionamento com os alunos é muito bom, tanto dentro de sala quanto fora. A gente tem um pré aula, a gente tem uma conversa, a gente sempre abre a porta da sala cinco minutos antes, a gente conversa com os alunos, explica algumas coisas sobre a aula, sobre a semana, sobre o nosso cronograma. A gente tenta conversar com eles pelo nome, para trazer os alunos para a gente. Eles são nossa família aqui dentro da Jout, a gente tem que tratar eles como a gente trata todo mundo. No pós aula também a gente continua essa conversa, a gente busca tirar foto com a galera, tem todo esse feedback pós aula e tudo mais. O porquê que os alunos deveriam vir para a Jout? Aqui você vai ter uma experiência única na sua vida, totalmente diferente de tudo que você já viveu. Tudo que a gente vive dentro de sala, tanto fora quanto dentro de sala, é incrível. Você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente, sua cabeça vai abrir de diversas formas. Tanto o seu físico quanto a sua mente vai mudar. A gente trabalha muito com o coração das pessoas, as playlists que a gente traz sempre contam histórias. A gente tem nossa música de viagem, que é onde a gente se conecta com vocês durante a nossa aula. E a partir do momento que vocês vêm para a Jout, a sua vida muda. E você que está assistindo o programa, vem para a minha aula toda segunda e quarta ao meio-dia. É aula comigo, as playlists estão gostosinhas, hein? E aí E aí E aí E aí